A mulher que aparece nesse vídeo, presa no meio da forte enxurrada, é Dona Elizabeth, que aos 71 anos foi surpreendida pelo temporal que caiu em São Paulo. Ela seguia para casa quando a rua por onde passava ficou completamente tomada pela água. Dona Elizabeth desceu do carro e se agarrou ao veículo para não ser arrastada pela correnteza. Graças à solidariedade desses dois professores de educação física, a dona de casa agora está bem e se recupera do susto. Cássio e Daniel uniram forças para atravessar o alagamento e socorrer a mulher, que sabe o risco que os rapazes correram. Eu falava para eles, não venham, parem, não venham, vocês vão cair. Eles falavam, não, não, a gente vai, a gente aguenta, não vamos cair, não vamos cair. Vieram e fizeram questão de me arrastar, me puxar dali. As imagens feitas por uma pessoa que estava nesse prédio mostram o resgate emocionante. Veja que os dois professores andam com firmeza e seguram a mulher com força. Nesse trecho, ela quase cai, mas eles seguram. Porque quando a gente chegou pertinho ali da guia, do meio fio, tem o declínio da rua, né? E ali ficou, a água estava grande e veio até, acho que meu joelho, e eu perdi o chão, aí eles me levantaram. A travessia durou alguns minutos que mais pareceram uma eternidade. Dona Elisabeth foi levada até essa academia, onde recebeu todo o cuidado e carinho dos funcionários. Datena foi aqui nessa rua da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, que a Dona Elisabeth ficou ilhada. Segundo moradores, a rua sempre fica alagada todas as vezes em que chove. Um problema que já dura mais de 20 anos. Eu sempre vejo acontecer na TV, mas eu não tinha noção que era aquele ponto. Eu achava que era mais para trás. Dona Elisabeth é daquelas mulheres que enfrentam a vida com firmeza. A enxurrada não foi o primeiro desafio imposto pela vida. Um câncer, que tudo bem, sarei. Eu já fiquei presa numa avalanche, fui rapidamente resgatada também. Datena, estou viva, estou saudável, estou pronta para outra.